A gente fala agora que os agentes municipais de trânsito e os policiais militares estão participando de um curso sobre as novas legislações de trânsito. O curso é voltado para os agentes militares que atuam no trânsito em Três Lagoas. O curso teve aulas teóricas e práticas com abordagem de veículos. O tenente Lauro Santana, comandante do Pelotão de Trânsito, falou sobre essa capacitação. De segunda a sexta-feira agora está realizando a Polícia Militar em conjunto com o DEPTRAN, a Autoridade Municipal de Trânsito e a PRF, curso de atualização de agentes de trânsito em Três Lagoas. E nessas partes, além das aulas teóricas, está tendo aula prática. Agora, nesse momento, está sendo período prático. O curso conta com a participação de 21 alunos que receberam informações da atualização da nova legislação para que tenham condições de estarem nas ruas trabalhando. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Edgar Silva Wegener, destacou a importância do curso. É necessário, tanto para uma questão legal, de estar com atualização em dias. Então, há um período de pelo menos três anos que tem que acontecer essa atualização. E nos foram passadas questões de atualidades, novidades da legislação, para estar com o grupo sempre pronto para a rotina de fiscalização. Além das novas leis de trânsito, os alunos receberam ainda instruções sobre fiscalizações das rodovias. Em Três Lagoas, inclusive, os agentes municipais de trânsito e policiais militares passaram a fiscalizar trechos das rodovias federais. Um dos pontos de entrada é logo aqui onde estamos, então as notificações estão acontecendo também durante essa instrução. Então, por isso também se faz necessário uma instrução voltada à fiscalização em rodovias. Porque o trecho urbano da 262 da 158 passou para o município hoje, né? Isso. Começa aqui no posto fiscal, ele vai até ali na proximidade do Montanini, pela 158. E pela 262 ele está próximo ao Pontilhão, ali bem no finalzinho da cidade. Então, é uma concessão que ficou ao município. E hoje vocês têm feito fiscalizações nesse ponto, nesse perímetro urbano dessas rodovias? A gente ficou mais de dez anos, na verdade, operando nessa fiscalização. Então, o trecho foi alterado ali, teve um aumento com o tempo, né? Encerrou esse primeiro contrato, esse acordo que foi feito entre a União e o município e agora foi retomado. Então, a gente já está há algumas semanas já com essa fiscalização. Então, acidentes, ocorrências de operação, a gente que faz esse atendimento, né? O que desafoga um pouco também o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, né? Que consegue dar uma atenção maior nos trechos rurais. Durante a fiscalização que aconteceu no Poço Fiscal de Jupiá, nesta quinta-feira, os agentes municipais de trânsito e os policiais militares, sob a coordenação da Polícia Rodoviária Federal, realizaram abordagens, inclusive detectando irregularidades em veículos. Olha, foi realizado dois dias de aula teórica relacionado à fiscalização de trânsito. E serão mais dois dias, período da manhã à tarde também, voltado à fiscalização de trânsito. E a fiscalização aqui, ela está voltada aos equipamentos obrigatórios do veículo. Inclusive, nós estamos recolhendo um caminhão, né? E o semireboque, devido aí à falta nesses equipamentos obrigatórios, em mau estado, conservação e segurança. Então, essa parceria da PRF com o Departamento de Trânsito e a Polícia Militar aí, fazendo a reciclagem, a capacitação aí dos agentes que trabalham na fiscalização do trânsito, para garantir aí uma mobilidade para todos aqueles que estão aí percorrendo as rodovias, as vias públicas, de uma maneira que haja uma melhor segurança. Então, vamos lá.